E aqui na TV Max você encontra Passeio de Pedra esperando por você, você que gosta de uma casa bem arrumada, de móveis de qualidade. Aqui no Passeio de Pedra você vai encontrar isso e muito mais. Eles trabalham com três linhas especiais pra você, gente. Atenção, é linha tronco, linha demolição e linha de decoração. Além da qualidade e bom preço, eles também trabalham com móveis exclusivos e também sob medida, vai personalizar o seu ambiente. Pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros, ou seja, aquela parcelinha que vai caber dentro do seu bolso. Consulte as formas de parcelamento, hein? Aqui você também vai encontrar um atendimento personalizado esperando por você. Você que procura deixar a sua casa muito mais bonita, harmoniosa, venha para o Passeio de Pedra que está te esperando com uma ótima localização. Aqui na Avenida Laranjal Paulista, 882 em Piracicaba. Ah, cliente TV Max, você tem, você que vier aqui e falar que viu a propaganda na TV Max, tem 10% de desconto. Não perca mais tempo, Passeio de Pedra esperando por você. Corre pra cá!